A tragédia humanitária é crescente no Líbano desde que Israel intensificou os ataques a alvos ligados ao grupo Hezbollah no país. Nesta terça-feira, a ONU expressou preocupação com a escalada violenta de hostilidades e com o deslocamento de dezenas de milhares de pessoas por causa do confronto. Estamos seriamente preocupados com a grave escalada dos ataques que vimos na segunda. Dezenas de milhares de pessoas foram forçadas a deixar suas casas e os números continuam a crescer. Esta é uma região que já foi devastada pela guerra. O número de civis afetados é inaceitável e a proteção deles e da infraestrutura civil no Líbano é primordial. O direito humanitário internacional deve ser mantido. Israel bombardeou alvos do movimento islamista para o Irã Hezbollah no Líbano durante a madrugada desta terça-feira, um dia após os intensos bombardeios que deixaram mais de 550 mortos. Entre as vítimas estão pelo menos 50 crianças e cerca de 90 mulheres. A situação aumenta os temores de um grande conflito regional quase um ano após o início da guerra na faixa de Gaza entre Israel e Hamas. 様 но local às mais o setor do sentido estratégico foi su final do encontro. Os 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 Ochis Obrigado.